Início da noite de sexta-feira, dia 3 de abril do ano de 2020. E esse é mais um boletim da nossa série Coronavírus. Nesta edição, Coronavírus já dobrou o número de infectados no mundo quando comparado com H1N1 e já matou quase três vezes mais. Brasil tem 60 mortes em 24 horas. Veja a situação hoje em Rondônia. Cientistas brasileiros devem divulgar na próxima semana os primeiros resultados dos testes com a cloroquina. Estado faz a primeira chamada de emergenciais para a saúde. Senador Assir Gurgax quer o adiamento das eleições municipais e que o fundo eleitoral seja usado no combate ao novo vírus. Rondônia recebe 4.800 kits para testes rápidos. Equipe da TV Alamanda, SBT de Giparaná, faz campanha de arrecadação de alimentos. Pessoal, eu me chamo Edivaldo Gomes, Edivaldo com I, sou apresentador de TV no Eixo Central de Rondônia, especificamente nas cidades de Jaru, Ouro Preto e de Paraná, onde é a minha base. Esse é o meu Instagram, arroba Edivaldo Gomes, R.O.2. Arroba Edivaldo Gomes, R.O.2. Vou ficar muito feliz se você me seguir lá. E agradeço aos novos seguidores. Caso você tenha canal no YouTube, vou ficar também agradecido se se inscrever no nosso canal e acionar o sino das notificações. Normalmente, durante o dia, eu publico as informações importantes no YouTube. E assim, se você acionar o sino, quando a gente publicar, chega a notificação da notícia aí para vocês. Olha, no início aqui, antes da gente chamar as notícias, eu quero falar o seguinte. A partir de hoje, eu vou incluir aquelas informações que são importantes a nível de Brasil, de maneira bem resumida. Porque nós estamos hoje tendo pessoas que acompanham, não só aqui no YouTube, mas também em outras plataformas digitais, como por exemplo, no Face e no Instagram, quando é possível. Na sequência, eu trarei as informações de forma objetiva para o estado de Rondônia. Também, a partir de hoje, estarei incluindo notícias que sejam boas, que tragam alguma esperança, alguma expectativa para a população. Outro dia, eu conversava com uma amiga aqui da TV, onde eu trabalho, que é o SBT, e ela estava reclamando que nós, da mídia, não estamos noticiando nada que seja positivo. O mínimo que possa dar esperança à população. Eu concordo com ela e, a partir de hoje, estarei também revirando notícias que tragam essa esperança nesse momento tão difícil. Tá bom? Muito obrigado. E vamos aqui às nossas notícias de hoje. Olha, coronavírus já dobrou o número de infectados no mundo, quando comparado com o H1N1. E o número de mortes é três vezes maior. Após duplicarem, em uma semana, os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram a marca de um milhão na tarde, já de quinta-feira, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Já são mais de um milhão de infectados pela doença. Destes, mais de 500 mil estão na Europa e mais 217 mil nos Estados Unidos. O número de mortes já passa de 51 mil. Então, por esses dados, nós já temos em três meses de coronavírus, um número duas vezes maior do que o número de infectados em 16 meses pelo H1N1 e quase três vezes mais o número de mortos. Eu vou trazer aqui os dados da pandemia H1N1, que foi a primeira do século XXI, durou de 2009 a 2010, exatos 16 meses. À época, foram 493 mil casos confirmados no mundo, com 18 mil e 600 mortes. Contra atual, pessoal, já 51 mil mortes. Feita a comparação, a possibilidade de morte com o coronavírus é de mais de 150 vezes. Na Itália, isso passa para mais de 300 vezes. Complicado, hein, produção? Os números são assustadores. Brasil tem 60 mortes em 24 horas. O balanço dos casos do Covid-19, divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, aponta 359 mortes, 9.056 casos confirmados. A taxa de letalidade, ou seja, a taxa de morte, é de 4%. Isso é preocupante, significa que a cada 100 pessoas, 4 pode morrer. Na quinta-feira, havia 7.910 casos confirmados e 299 mortes. Em relação, portanto, à quinta-feira, os números desta sexta acrescentam 60 mortes, o que é um aumento de 20%. Isso é preocupante, porque nós vimos de uma morte, duas mortes, três mortes, depois pulamos para 23 mortes, 40, e agora estamos tendo, de um dia para o outro, 60 mortes. Os números são preocupantes. Agora vamos falar dos números do estado de Rondônia. Já, já, eu trago para vocês a informação dos primeiros testes que já estão em andamento no Brasil com a cloroquina. Olha, em Rondônia, até a tarde de sexta-feira, foram consolidados os seguintes resultados para o Covid-19. Eu quero lembrar, pessoal, a diferença, mais uma vez, entre coronavírus e o Covid-19. Coronavírus é o vírus, o Covid é a doença manifestada. Como eu falei no boletim de ontem, HIV é o vírus e a AIDS é a doença manifestada. É importante a gente ter esses parâmetros. Olha, casos de Covid em Rondônia. São 10 casos, sendo 8 em Porto Velho, 1 em Jaru, 1 em Jiparaná e uma morte confirmada desses 10, também em Porto Velho. Pacientes internados confirmados com Covid-19. Um paciente, isso significa que ele não está em estado bom, porque quando o paciente não está em estado grave, ele é acompanhado na residência, porque se vai para o hospital, há uma possibilidade maior de disseminar o vírus numa unidade de saúde. Aguardando resultados do Laboratório Central 165, descartados 518. Eu quero fazer uma crítica aqui à Agência de Vigilância Sanitária de Rondônia. Eu, particularmente, não acredito que vocês não tenham aí funcionários para fazer uma divulgação dos casos suspeitos município por município. É direito da população saber não só os casos confirmados, mas também os casos suspeitos. E essa crítica vai também às Vigilâncias Sanitárias e Secretaria de Saúde ou Secretarias em cada uma das cidades. A Jaru está divulgando esse balanço diariamente. É importante que isso aconteça para nortear o comportamento da população. Olha, em relação a Giparaná, tem uma internauta também, telespectadora, que mandou aqui um recado que eu não sei se é ruim ou se é bom nesse momento. Olha o que ela disse aqui, Edivaldo. Não tem corona aqui em Giparaná, não. Só falta de trabalho mesmo. Lá no hospital municipal, não tem ninguém doente, só a gripe mesmo. O hospital está vazio, graças a Deus. Então a gente não sabe se é uma notícia boa ou ruim, porque ela falou em outro post que as enfermeiras estão paradas. Então, entre enfermeira parada e enfermeira cuidando de Covid-19, é melhor que a enfermeira esteja parada. Olha, cientistas brasileiros devem divulgar na próxima semana os primeiros testes com a cloroquina. Cientistas e médicos brasileiros farão testes para o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves do novo coronavírus. Pessoas com casos graves podem também ser avaliadas. O estudo chamado de cloro-covid-19 será realizado pela Fiocruz, que é a fundação de infectologia Oswaldo Cruz, na Amazônia. Instituto Leônidas e Maria Deane, em parceria com profissionais do INCOR, que é o Instituto do Coração de São Paulo. E testará pessoas entre 18 e 80 anos de idade, que não tenham contraindicação. É bom que se diga, que não tenham contraindicação. A pesquisa já foi aprovada pelo COMEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em 23 de março. A previsão, segundo a Fiocruz, é de que na segunda semana de abril, portanto na próxima semana, saiam os primeiros resultados preliminares. Que venha resultados bons para a população. Já o estado de Rondônia começou a chamar os emergenciais. A primeira chamada do edital 58 do ano de 2020, que seleciona profissionais para atuar durante a pandemia, saiu nesta quinta-feira. A lista com 268 convocados, entre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos em enfermagem, radiologia, auxiliar de serviços gerais, dentre outras áreas, busca atender os municípios de Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Porto Velho e Distrito de Extrema, de forma imediata para enfrentamento do coronavírus, junto à Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL. De acordo com a coordenadora de recursos humanos da CESAL, Neusila Barato, as vagas são para atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público para ampliação imediata das equipes de saúde, de forma a atuar de maneira rápida e célere, no prazo de 48 horas, neste momento de emergência pública causada pela pandemia. Já estamos recebendo toda a documentação dos candidatos, analisando e encaminhando para os locais de trabalho, disse ela. A coordenadora avalia ainda que o candidato precisa enviar apenas a documentação exigida no edital e que não é obrigatório ter conta no Banco do Brasil. Se o candidato possuir conta, ele deve informar na ficha de cadastro, mas caso não tenha, o Estado irá abrir uma conta para ele, concluiu. Portanto, se você fez esse teste, dá uma olhadinha no site, porque o edital já está lá publicado. O senador Assir Gurgax quer o adiamento das eleições e que o recurso do fundo eleitoral seja usado para combater o novo vírus. O senador disse ainda que o mundo vive uma nova realidade após a pandemia do Covid-19 e que o Brasil atravessa um dos maiores desafios dessa geração. Por isso, todos precisam se adaptar a esse momento para superar as dificuldades econômicas e sociais que o país está enfrentando. Gurgax fez alerta para que todos tomem as medidas preventivas determinadas pelas autoridades. O senador pediu que sejam adotadas todas as medidas para amparar a classe trabalhadora que, segundo ele, é a mais atingida nesse momento. Olha, e não é só o senador Assir Gurgax. São vários senadores pedindo que as eleições sejam adiadas. Até agora, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que está mantido o calendário das eleições. Já o governo de Rondônia recebeu 4.800 kits para testes rápidos do novo coronavírus. De acordo com o secretário Fernando Máximo, esses kits atendem a uma demanda reprimida e têm a capacidade de dar o resultado em até 15 minutos. A gente espera que cheguem mais e que cheguem também equipamentos para os profissionais da área de saúde e da área de segurança. Já em Giparaná, a equipe da TV Alamã, da SBT, iniciou nesta semana uma campanha de arrecadação de alimentos nos bairros e também nos supermercados. O objetivo é formar cestas básicas que serão entregues à população carente que já passa por necessidade nesse período de economia afetada. Entretanto, as cestas não serão entregues diretamente pela emissora. 100% dos alimentos arrecadados serão destinados para assistência social que tenha um levantamento seletivo daquelas famílias que mais precisam. Eu quero agradecer aqui ao meu colega de trabalho, Léo Erdman, que nesse horário está na TV nos auxiliando na gravação. Um grande abraço e até o nosso próximo boletim.